E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês pra falar todas as informações que vocês estão procurando sobre CSGO e sem mais, sem menos, sem enrolação, beleza galera? Hoje eu quero conversar com vocês, papo federal, tá bom? Que vai ser lançado o novo atualização pro CSGO, né? Que vai ser o CSGO 2, é o novo jogo, dizem que vai ser atualização. Então automaticamente a gente espera que o quê? O nosso queridíssimo CSGO finaliza, mano. Isso eu fico muito triste porque eu acho que tipo, o jogo, foi um jogo muito bom e um jogo que marcou muitas pessoas. Comenta aí se você é uma das pessoas que foram marcadas pelo grandíssimo CSGO e eu particularmente fui uma delas, tá? E bom galera, um rumor indica grande atualização no CSGO com operações, eventos temáticos e rotações de mapas da comunidade. O que que é isso, Dani? São mapas da comunidade que vai chegar, operação que é o que mais tá indicando ter, tá bom? Porque já tem quase dois anos que não tem operação, né? No CSGO. Eventos temáticos, né? Que já começou esses eventos temáticos no CS2. Então essas coisas assim vão ser lançadas sim pro CSGO, né? Então a gente não pode deixar de comentar sobre esse assunto. E hoje eu vou tirar todas as dúvidas dos senhores que vai ser lançamento do CSGO. Tudo que vocês precisam saber sobre isso, certo? Então vamos lá então. Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no K-Drop e abriu algumas caixas, gasto de 200 dólares. Saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. K-Drop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokies. Skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca. Só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokies. Um dos melhores sites de trocas de CSGO. Bom galera, o CSGO 2, no caso o CS2, tem muita gente que xinga o DN por estar falando CSGO 2, mas é o que algumas pessoas vão entender mais, né? De acordo com o anúncio oficial do CS2, o jogo está previsto para lançar no verão do Hemisfério Norte, o que corresponde ao inverno aqui no Brasil. Esta estação do ano começa em 21 de julho e termina... junho, né? E termina dia 23 de setembro, ou seja, o CSGO 2 será lançado neste período. Mais ou menos essa informação que a gente tem, certo galera? Mas o que mais interessa na gente é uma operação. Por esse tempo todo que o CSGO fica sem atualização de operação, alguns usuários no Twitter, como eu falei no início aí, o Game Forum, vazou informações cruciais de grande atualização que pode estar chegando para o CSGO. Skins, maps e muitas outras coisas já lançado dentro do arquivo do game. A gente ainda não tem muitas certezas se vai ter. A Valve não deixou indício, pista ou coisa do tipo, que será um jogo onde, por exemplo, vai deixar o CSGO ainda ativo e o CSGO 2 é outro jogo. Não temos indício ainda. A gente tem indício que é atualização. Atualização basicamente é o que? É o jogo CSGO transformar no CSGO 2, entendeu? Então, basicamente, mano, é complicado, rapaziada, mas a data que a gente tem de lançamento é dia 21 de julho e termina dia 23 de setembro. Então, mano, a gente está muito, muito próximo de ser lançado, tá galera? Então, resumidamente, daqui a dois dias, mais ou menos, o CSGO 2 pode ser lançado com todas as coisas, dois, três dias. Então, mano, eu estou fazendo esse vídeo aqui bem explicativo, entre aspas, tentando explicar o máximo possível que pode vir para o CSGO, certo? E como eu falei para vocês, o CSGO 2 vai vir prometendo muitas outras coisas nessa atualização. Primeiro, o jogo tem muitos jogadores que estão batendo muito recorde, mais de 1.800, 1.800, né? Mil jogadores foram recordistas, né? Bateu 1.800.000 pessoas, né, mano? É muitas pessoas jogando o CSGO ao mesmo tempo, então a gente espera algo estrondoso da Valve, justamente vindo do jogo, vindo também uma otimização para o CSGO, né, para o CS2, basicamente, porque a gente precisa de uma atualização que venha uma sim, é, um jogo mais leve, porque tem muitas pessoas que não tem condição de ter um PC muito bom e acaba rodando o CSGO com baixo FPS. Então, resumidamente, a gente precisa de uma atualização completa, uma atualização que vai deixar o jogo mais leve, uma atualização que vai deixar o jogo bonito e uma nova operação, certo? Isso aí que vem mais batendo na tecla, tá bom, rapaziada? Resumindo, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like e se inscreve aí no canal, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui!